RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, nós vamos começar a conversar sobre as drogas. Mas o que são as drogas? De uma forma geral, nós podemos dizer que as drogas são substâncias que, quando introduzidas em um organismo vivo, vão provocar alterações bioquímicas nesse organismo. Essas alterações bioquímicas normalmente se refletem como alterações físicas ou comportamentais. Então, podemos até escrever isso aqui. Todas as vezes que o indivíduo consumir uma droga, esse indivíduo vai passar por processos bioquímicos que vão provocar alterações físicas ou alterações comportamentais. Ok, já sabemos o que é uma droga, certo? Mas seria muito interessante se a gente realizasse algumas classificações aqui para entender melhor quais são todos os tipos de drogas. A primeira classificação que a gente pode fazer aqui é quanto à natureza dessa droga, ou seja, como ela foi produzida. Uma droga normalmente pode ter uma origem natural, ou seja, quando ela é extraída diretamente de uma planta, essa droga também pode ser sintética. Ou seja, quando ela é produzida diretamente de forma artificial, normalmente, nós dizemos que uma droga sintética foi produzida em laboratório ou algo semelhante a um laboratório. Nós ainda temos as chamadas drogas semissintéticas, que são aquelas drogas que são extraídas do meio natural, ou seja, extraídas de alguma planta, e que são alteradas ou modificadas, ou seja, ela foi sintetizada a partir de algum elemento natural. Bem, agora é legal eu conversar com você sobre alguns exemplos desses tipos de drogas. Em relação à droga natural, nós podemos falar sobre a maconha, que foi extraída de uma planta, a cannabis. Em relação às drogas sintéticas, nós temos toda uma série de anfetaminas, incluindo a chamada metanfetamina. Já como semissintética, nós podemos falar sobre a cocaína, que foi extraída da planta da coca, mas, a partir daí, ela foi sintetizada para se transformar em uma droga. Uma outra classificação que a gente também tem, além da origem da droga, é quanto à liberação da comercialização de determinados tipos de drogas. Essas drogas se subdividem entre lícitas ou ilícitas. Será que existe uma diferença entre esses dois tipos de drogas? Sim, existe. As drogas lícitas, como eu falei, são aquelas em que a comercialização é liberada por lei. Como exemplo desses tipos de drogas, nós temos os medicamentos, as bebidas alcoólicas e o cigarro de tabaco. Um pequeno parênteses que eu quero abrir aqui com você é para falar sobre os medicamentos. Por mais que os medicamentos não sejam chamados, comumente, de drogas, eles são drogas, sim. Porque os medicamentos vão causar alterações bioquímicas no seu organismo. Por esse motivo que, todas as vezes que você tem que tomar um medicamento, é necessário que você faça isso com o acompanhamento de um especialista, que, nesse caso, é o médico. Então, esses aqui que eu falei com você são exemplos de drogas lícitas, que são aquelas drogas em que a comercialização é liberada por lei. Agora, as drogas ilícitas são aquelas drogas em que a comercialização é proibida por lei. Como exemplo, nós temos a maconha, a cocaína, as anfetaminas, mas não todas. Existem algumas anfetaminas que são comercializadas como medicamentos, mas é um uso muito controlado. Normalmente, são medicamentos de tarja preta. Nós temos aqui também o LSD, dentre tantas outras que a gente poderia citar aqui nesse vídeo. Essas são algumas das classificações que a gente pode fazer em relação às drogas. Mas existe uma outra classificação que a gente pode fazer também e que está diretamente relacionada à forma que a droga vai afetar o sistema nervoso. Normalmente, quando uma droga causa alterações bioquímicas em um organismo e que essas alterações vão causar mudanças nos sentimentos, nos pensamentos e nas atitudes dos indivíduos, nós estamos falando de uma droga psicotrópica. Então, vamos anotar isso aqui. As drogas psicotrópicas são aquelas que causam mudanças nos sentimentos, nos pensamentos e nas atitudes dos indivíduos. E por que é importante falar sobre essas drogas? É porque essas drogas vão causar mudanças no sistema nervoso da pessoa. E é justamente sobre isso que nós podemos falar a respeito dessa nova classificação, que são as drogas psicoativas. As drogas psicoativas vão causar alterações no sistema nervoso central de uma pessoa. Então, vamos anotar isso. As drogas psicoativas causam alterações no sistema nervoso central de um indivíduo. E só para você ter uma ideia da importância do sistema nervoso central, ele é o responsável por receber e fornecer informações para praticamente todos os elementos do nosso organismo. Então, quando uma droga causa alguma alteração no sistema nervoso central, isso é refletido em praticamente todo o nosso organismo. Quando nós observamos as drogas e realizamos uma classificação, dependendo da forma que essa droga vai afetar o sistema nervoso central, nós podemos ter três tipos de drogas diferentes. A primeira é chamada de drogas ou substâncias depressoras. A segunda classificação é chamada de drogas ou substâncias estimulantes. A última, e não menos importante, é chamada de drogas alucinógenas. Agora, qual é a diferença entre cada um desses tipos de drogas? As drogas depressoras vão diminuir a atividade do sistema nervoso central, ou seja, elas diminuem a atividade do cérebro e, com isso, o organismo fica um pouco mais lento. Elas são utilizadas em hospitais, em doses controladas, claro, para sedar um paciente. Alguns exemplos de drogas depressoras são o álcool, sedativos, a morfina e anestésicos em geral. A gente também tem exemplos de drogas ilícitas, como, por exemplo, a maconha. Já as drogas estimulantes fazem o contrário, elas aumentam a atividade do sistema nervoso central, deixando a pessoa em um estado de alerta e energia. Grande parte das drogas ilícitas entram nessa categoria, incluindo a cocaína e as anfetaminas. Mas a gente também tem drogas lícitas, que são estimulantes. A ritalina é um exemplo desse tipo de droga. Uma coisa também que a gente não pode deixar de falar aqui sobre as drogas estimulantes é que elas têm alguns efeitos a curto e longo prazo. A curto prazo, elas podem causar a exaustão, a apatia e até mesmo a depressão. Já um dos efeitos a longo prazo é a dependência. Além disso, o uso desse tipo de droga de forma contínua pode gerar um sentimento de hostilidade e até mesmo a paranoia. Por último, nós temos as drogas alucinógenas, que fazem o mesmo que esses dois tipos de drogas fazem. Elas diminuem e aumentam a atividade do sistema nervoso central. E isso acaba gerando um sério problema, porque, como essas drogas estão querendo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, elas vão alterar completamente o sistema nervoso central. E, com isso, elas podem acabar provocando alguns efeitos, como a alteração dos sentidos, a alteração da percepção, uma mudança nos níveis de concentração, alterações nos pensamentos e até mesmo uma mudança na consciência do indivíduo. Como exemplo desse tipo de droga, nós temos o LSD. A utilização desse tipo de droga com fins recreativos pode gerar grandes problemas para a saúde de uma pessoa. O LSD mesmo, por exemplo, tira completamente a noção de tempo e de espaço do indivíduo, deixando a pessoa num estado de êxtase e psicose, além de causar diversos distúrbios comportamentais. Agora, além dessas classificações, uma coisa que é muito importante a gente conversar aqui também é sobre os efeitos mais comuns que essas drogas podem causar no indivíduo. Mas isso é algo que nós vamos ver na próxima parte dessa aula. Então, eu quero deixar um grande abraço para você, meu amigo ou minha amiga, e até a próxima! e até a próxima!